A Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fazem na manhã desta quarta-feira um repasse financeiro oriundos do FIA Itaú Social e Banco do Nordeste a cinco instituições locais. O repasse ocorre aqui na sede do Palácio Raul Macedo e conta com a presença das autoridades. Vamos conversar com Luz Itécio Albuquerque, presidente do Conselho, que nos dá outras informações. Luz Itécio, então, momento importante para celebrar as políticas públicas aqui no nosso município. Sim, eu creio que é um presente de Natal, quase 1 milhão e 400 mil destinados ao fundo da infância e adolescência por essas instituições, BNB e Itaú, e a gente contemplando e ficamos felizes com todo o trabalho da equipe, envolvimento da gestão, envolvimento das organizações, envolvimento dos profissionais e que a criança e o adolescente, mais uma vez, no município de Currais Novos, tenham o privilégio, realmente, do reconhecimento do trabalho que vai desenvolver durante todo o ano de 2024. Do total de 1 milhão e 400 mil reais, aproximadamente, a maior parte vem do Banco do Nordeste. E a gente conversa com o gerente da agência local, Otelio Neto. Otelio, então, um montante aí bem significativo aqui para Currais Novos. Exatamente. Que notícia boa trazemos hoje para Currais Novos? O Banco do Nordeste, nessa campanha voltada para o social, está destinando hoje ao município de Currais Novos, mais precisamente, para três instituições, a cifra de 867 mil reais. Isso é proveniente do imposto de renda devido pelo Banco do Nordeste e por colaboradores. E isso, o Banco está muito contente comemorando aqui, neste período natalino, porque esses recursos serão aplicados em investimentos que cuidem, principalmente, da promoção, da formação, da segurança e do zelo pelas pessoas que vivem em situação de dificuldade e vulnerabilidade social. Para mim, é motivo de muita honra representar o Banco do Nordeste, que está aqui na prensa do nosso parceiro e prefeito, Odão Júnior. E esse é o papel do Banco do Nordeste, também aplicar no social. Bom, o prefeito Odão Júnior também conversa com a nossa equipe de reportagem. Prefeito, então, momento super importante para Currais Novos e para fortalecer ainda mais as políticas públicas da criança e do adolescente? Com certeza, Ana Paula. A gente fica muito feliz porque a gente superou aquela barreira, que é o município que faz aquele depósito do Fundo da Infância e Adolescência. E o nosso conselho buscou novos parceiros justamente para ampliar esses investimentos em projetos sociais voltados para criança e adolescente. Eu queria aqui parabenizar o Banco do Nordeste por esse edital, cidade contemplada com quase 900 mil reais, com foco em projetos sociais voltados para o esporte, futebol, a questão do atletismo. Nosso projeto de iniciação ao atletismo vai ter quase 300 mil reais para financiar e custear atividades importantíssimas. Já é um projeto de sucesso e vai ter essa amplitude. E eu destaco também o do Itaú. O Itaú investindo aí 500 mil reais na educação, nas nossas escolas, com projetos sociais voltados para transformar a educação. A gente está muito feliz de estar aqui nesse momento. Quero parabenizar a Luzi Tessio, nosso presidente do conselho, a Daíl também que esteve por trás de formulações desses projetos, junto com a equipe, contribuindo para a aprovação disso. E assim, quase 1 milhão e 500 mil reais que vem para financiar políticas públicas e projetos voltados para as crianças e adolescentes. É uma vitória para a Currajina.